Todo sofrimento Nem serei o último bebo da terra Só tô curando um coração que tá em guerra Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Todo sofrimento tem dois lados O lado que bebe e o que faz beber Pra quem tá de fora é muito fácil Ninguém sabe o estrago Só quem passou pra saber Não sou o primeiro Nem serei o último bebo da terra Só tô curando um coração que tá em guerra Eu tô virando uma latinha por segundo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá, mas eu não mudo Tô de frente pro bar e de costas pro mundo Exagerado, eu sei que tá, mas eu não mudo